E a novela sobre a saúde em Bilac finalmente chegou a um desfecho. A greve dos trabalhadores terminou e o hospital voltou a funcionar hoje por completo. As faixas em sinal de greve foram retiradas e finalmente o único hospital de Bilac voltou à rotina normal. Da Inara, que mora em frente à unidade, agora está mais tranquila. Essa noite mesmo minha filha começou a tossir, eu já fiquei pensando, ainda bem que voltou ao hospital, né? Porque é complicado mesmo, depender de outra cidade assim para ir com a ambulância correndo. Alívio também para a dona Rosalina. O posto de saúde ficava com a ambulância, mas lá eles não tem preparo para entubar uma pessoa, coisa para levar fora. Então a gente se preocupou muito. E agora que está aberto? Agora está melhor, graças a Deus. A greve dos funcionários, que durou pouco mais de dois meses, foi realizada por causa de pagamentos atrasados. A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que administra o hospital, decidiu fechar a unidade no dia 17 de fevereiro e só voltou a abrir na última quarta-feira, mas de forma parcial, com 30% dos funcionários, já que eles ainda estavam sem receber. Um acordo, no fim da tarde de ontem, fez com que a greve acabasse. O que se definiu, que as assembleias sequentes que foram feitas ontem definiu, foi que recebe-se o salário do mês de março, mais 6,57 de reajuste, e define-se o valor e passa-se a receber um ticket à alimentação já de imediato. Quando o hospital foi fechado, o Ministério Público do município chegou a recomendar que as prefeituras das cidades que a população recebe atendimento no local, tomassem providências imediatas para que os atendimentos de urgência e emergência fossem mantidos. O prazo dado pelo MP foi prorrogado por diversas vezes, e o último deles venceu no dia 3 de março. A HBB aceitou o acordo proposto pelas prefeituras que apresentaram repasse de R$ 160 mil, 58 mil de Bilaque, 32 mil de Piacatu, 30 mil de Gabriel Monteiro, 8 mil de Santópolis do Aguapeí e mais 32 mil referentes ao SUS. Apesar disso, a luta dos trabalhadores continua para receber os salários atrasados. As propostas que foram feitas pelo empregador, pela HBB, não foram aceitas pelos empregados. A empresa propôs pagar cinco salários que estão atrasados, cinco folhas de pagamento, em 48 parcelas, a primeira vez que daria quatro anos, e na segunda proposta da empresa de se pagar em 40 parcelas. Então, não foi aceito pelos trabalhadores e a Assembleia dos Trabalhadores decidiu que busque-se esse direito junto a um dos canais de competência, que é a justiça do trabalho.